A partir de hoje, Novo Hamburgo recebe a maior feira da América Latina no ramo coureiro calçadista. A FIMEC acontece nos pavilhões da FENAC de 15 a 17 de março, das 10 às 19 horas. A feira chega à 40ª edição e mantém o seu diferencial, sendo a única que reúne toda a cadeia produtiva em um mesmo espaço. Quem se dirige até o local já sabe que vai encontrar novidades nos produtos químicos, componentes e acessórios. A FIMEC também é o cenário ideal para relacionamentos, novos negócios e muito conhecimento. São cerca de 900 marcas apresentando seus serviços através de 575 expositores, em um espaço de 36 mil metros quadrados. Somente o setor de máquinas é responsável por 30% deste espaço. A expectativa é que 35 mil pessoas visitem a feira nos três dias de evento.